Em nome do Pai e do Filho e do Espírito Santo. Amém. Espírito Santo, vem sobre nós. Está alguém enfermo? Chame os sacerdotes da igreja e estes façam oração sobre ele, ungindo-o com óleo em nome do Senhor. Na porta das sinagogas ficam vários doentes. Muitos deles vivem uma vida paupérrima. São aleijados, cegos, mudos, loucos. Alguns, em função da gravidade do problema, são proibidos de morar na cidade. Assim, criam comunidades de enfermos nos arredores dos povoados ou vivem perambulando pelas estradas da região. Muitos pais absorvem a lei e esquecem do amor, deixando seus filhos completamente largados, porque também têm medo de serem contaminados. Como um pai ou uma mãe é capaz de virar as costas para um filho no momento em que ele mais precisa? Olhe à sua volta e verá que bem perto de você, alguém sofre por ter sido descartado do convívio. Faça diferente. Vá ao encontro desta pessoa. Deus, Pai, que por obra do Espírito Santo, fecundaste o seio virginal de Maria e a escolheste para ser a mãe de Jesus, nosso Salvador. Eu te louvo e te agradeço por teu amor incondicional por mim, por minha família e por toda a humanidade. Sei que minha vida é regida pela tua providência. Da mesma forma que chamastes Maria para uma missão tão importante, também me chamas para cumprir teus desígnios. Quero ser fiel a ti, a exemplo de Maria, que gerou o verbo por nove meses. Também quero gestar o teu filho em meu coração, até eu poder dizer como o apóstolo Paulo. Já não sou eu quem vivo, é Cristo quem vive em mim. Nesta novena em que eu acompanho diariamente os nove meses da Virgem Imaculada Grávida, eu te peço a graça. Vamos pedir juntos? Eu confio, amo e espero, assim como tua serva, Maria Santíssima, Mãe de Jesus. Amém. Pai nosso que estás no céu, santificado seja o vosso nome. Venha a nós o vosso reino, seja feita a vossa vontade, assim na terra como no céu. O pão nosso de cada dia nos dai hoje. Perdoai-nos as nossas ofensas, assim como nós perdoamos a quem nos tem ofendido. E não nos deixeis cair em tentação, mas livrai-nos do mal. Amém. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora de nossa morte. Amém. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora de nossa morte. Amém. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora de nossa morte. Amém. Glória ao Pai, ao Filho e ao Espírito Santo, como era no princípio, agora e sempre. Amém.